Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo que acabou de lançar chamado Crown Road que seria a atualização de Crown City, aquele joguinho que todo mundo gosta aqui no canal Mano, é da mesma empresa, é feito pela Voodoo e é basicamente o mesmo jogo de Crown City, só que com gráficos muito melhores fases bem maneironas e skins muito mais massas que é da Crown City lá, o original seguinte cara, olha aqui, tem um monte de skin para desbloquear, mas eu ainda não desbloqueei nenhuma tem um monte de mapa, tem o mapa de Manhattan, Tóquio e Paris e ainda vai vir muitos outros mapas e tem, mano, tem muita coisa maneirona ainda no jogo para não play e para jogar, só não esqueça de deixar o like se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo bora lá, bora jogar Crown Road, foi lá seguinte, olha essas skins, velho olha as skins e olha o mapa que massa que ficou, mano muito massa mesmo ó, vai começar começou, boa demais e é o mesmo esquema quem tem mais consegue pegar a população de quem tem menos eu já comecei bem vamos atrás desse cara aqui, ó esse aqui, boa já vai pegando tudo já cheguei a 108, velho deixa ele indo para lá e vamos vindo pela avenida aqui para ir pegando um monte de player mano, o legal é que o gráfico está muito massa e tem muita gente para a gente ir capturando durante a partida tem muito mais players aqui, cadê? olha lá, aqui pega tudo esse caraca, velho, estava tudo aglomerado ali ô louco, os caras estão bugados os caras estão tudo bugados, mano ó, calma aí que tem um cara para lá o cara que está com 103 ó, desbugou ali caraca, o cara está com 140, velho eu tenho que pegar ele senão ele vai me passar ó, tem o 140 e tem um de 108 nossa, o cara está com 200 ele vai me passar tem que correr vamos correndo atrás dele pronto, senão ele vai ganhar tem 50 segundos ainda de partida caraca, ele está gigantesco eu vou ter que pegar ele calma aí ai, caraca pega, pega pega, isso aqui é bom isso aqui é bom que eu consegui pegar todo mundo mesmo se ele tem mais população que eu nossa, olha o tanto, velho caraca sobrou só 3, 4, caraca ainda não consegui pegar tudo será que a gente vai chegar a 1000 pontos? se eu pegar esse roxão ali embaixo com 200 e pouco a gente consegue mas ele está longe ah, mas mesmo assim eu vou conseguir olha o tanto de população aqui cara 1100 1169 pontos caramba, velho consegui muitos pontos mas se eu tivesse pegado o segundo lugar eu tinha conseguido quase 1500 beleza mano, e agora eu consegui desbloquear Tóquio a cidade de Tóquio porque eu precisava de 8000 players eu capturei 8000 aqui em cima então eu vou conseguir jogar na nova fase de Tóquio mas antes disso eu vou aqui usar aqui para ganhar alguns pontinhos maneirões ganhei uma nova skin caraca, ganhei uma nova skin, velho calma aí dá para usar essa daqui? aí você ainda não desbloqueei skins essa eu já tinha desbloqueei essa vamos usar ela será que já está selecionada? foi demais vamos usar ela bora lá jogar na fase Tóquio foi lá cara, eu nunca joguei essa fase eu não sei como que é sempre vai deixando um like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito mano primeiro canal do Brasil a trazer Ground Road esse jogo aqui que está fantástico não tem nem player para jogar de tão novo que é o jogo boa, boa, boa vai começar mano, nasci longe para caramba começou, boa nasci longe para caramba caraca, parece que esse mapa é mais massa que o outro, hein deixa eu aumentar minha população aqui o legal dessas ruasinhas de lado é que tem aquele item que ou deixa você rápido ou te dá aquele buff que você consegue pegar a população de qualquer um mesmo estando pequeno ih, ele vai pegar sai fora, rapaz caraca aqui que não tapou a pau deixa ele para lá depois eu pego ele vem nesse, vem nesse se eu capturar esse cara aqui eu vou conseguir muito boa demais caraca 264 peguei esse, peguei esse consegui nossa eu vou conseguir mais de mil nessa tá todo mundo aqui caraca mano, tô capturando todo mundo agora tem que nesse daqui de 188 mas eu peguei a galera pequena daí eu não consegui tanto ponto aqui, ó vai pegando tudo boa demais agora vem por aqui e vamos subindo vamos conseguir mais de mil pontos vou tentar chegar a 1500 pontos falta 30 segundos ainda e eu já eliminei todo mundo será que a gente consegue mais de 1500 pontos é difícil, hein é difícil 1100 cara olha isso daqui o que será que vai ser ah, eu queria que fosse de velocidade cara, de velocidade é fazer eu conseguir mais de 1500 pontos esse daqui 1300 1300 eu vou conseguir quase 1300 1288 caraca, mano muito ponto primeira vez jogando na fase de Tóquio consegui muito ponto nossa, mas ainda eu preciso toda vez que eu for jogar na fase de Tóquio eu vou precisar juntar 8 mil players que difícil, cara e essa daqui eu preciso chegar no level 6 beleza vamos sortear um aqui tomara que venha uma skin maneirona skin, skin, skin skin maneirona caraca caraca, nova skin que massa podia dar pra mudar a cor dele, né as cores esquisitas bora jogar com a nova skin do cowboy no mapa de Manhattan eu nasci num lugar bom nasci num lugar super bom aqui no meio de um monte de gente vou capturando todo mundo e já parti pra cima desse rosinha cowboy aqui que tá vindo pra cima de mim peguei tudo ele boa demais mano, vou tentar capturar todo mundo eliminar todo mundo da partida e conseguir um recorde de mais de 1500 pontos mano, é muito difícil conseguir mais de 1500 pontos mas a gente vai conseguir boa capturei peguei aqui o efeito que a gente pode capturar quem tem mais seguidores que a gente 200 pontos tô em primeiro lugar vamos pra cima desse vermelho aqui que tá com 150 ó, tem o de 160 e tem o de 140 se ele se encontrar não, não, não pode, não pode não pode caraca, menino caraca tá todo mundo se encontrando pega tudo aqui tô pegando do anzuzinho ali também mano, eu vou conseguir mais de 1500 pontos ah, cara para de fugir pelo amor de Deus cara, o que que é isso? falta 40 segundos como é que eu não perco a minha população? 800 vai pegando tudo mano, eu preciso chegar nesse cara eu preciso chegar ele tá com demais 15 segundos pega aqui velocidade seja velocidade ah não, velho nunca mais é velocidade ah não é um novo poder ah, esse poder eu vi ele acrescenta 50 jogadores record mais de 1300 cara mano, deu muito certo porque eu consegui o poderzinho que adiciona 50 players eu acho que é 50 e mano cheguei e peguei tudo a massa do segundo lugar e cheguei a 1320 pontos se eu tivesse pegado tudo a população de todo mundo eu ia ter conseguido mais de 1500 pontos então cara 1500 pontos é absurdo e difícil de conseguir mas eu vou conseguir deixa eu mudar a skin vamos jogar novamente com o nosso piratão barbudo madeirão e antes disso eu vou usar aqui nossa maquininha de skins beleza vamos jogar em Manhattan e vamos sempre em busca dos 1500 pontos mano eu preciso conseguir 1500 pontos já não nasce num lugar bom mas a gente vira e já vem aqui na avenida tá não é avenida ainda achei achei avenida galera seguinte ó galera seguinte se você assistiu o vídeo até aqui viu o Abut conseguir mais de 1300 pontos comenta aqui embaixo nos comentários joguinho maneirão porque mano esse joguinho aqui é muito maneirão mesmo eu quero trazer muitos e muitos vídeos desse jogo que realmente vicia então comenta em vários comentários deixa alguma pergunta também que eu vou responder bora em busca dos 1500 pontos caraca velho será que eu consigo é muito difícil esse daí está 112 112 é bom pega tudo a população desse pega tudo para de fugir cara beleza deixa ele pra lá ah não velho pega isso daqui velocidade velocidade ah lascou ah não isso daqui dá nossa peguei na hora certa velho caraca mano para quem não sabe eu já expliquei um monte de vezes isso daqui serve para você conseguir pegar quem tem mais população que você e deu certíssimo porque eu tinha menos população que o cara peguei o negócio que dava para pegar a população dele e deu certo demais chega nesse cara eu vou conseguir 1500 pontos eu tenho 13 segundos para conseguir chegar 1500 pontos caraca 1600 mano do céu meu Deus novo record chega a 1700 1731 pontos eu nem sabia que era possível conseguir essa pontuação velho caraca e com o pirata maneirão caramba velho deixa eu ver se eu vou conseguir outro skin estou impressionado velho 1730 pontos consegui a skin do porco velho galera mano no próximo vídeo eu vou jogar na fase de Tóquio com o super porco deixa o like se inscreve no canal me siga no instagram que está aparecendo aqui embaixo me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo deixa muito like e se inscreve no canal que é o principal valeu e tchau 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 Obrigado.